Bom dia, bom dia Arada aí, boa tarde agora, né, boa tarde 16h36, malhado de pedras Guajeru Candeuba, Salve e abraço a todo mundo, estamos carregados de novo, iremos de carro para trás, até os Artur, até Caetité, né, mas nós vamos pegar ali a 349, mas aquele trecho aí provavelmente não passar de noite, o som ficou bem na cara aí, aqui no trevo de malhado de pedra, ainda faz parte do burumado, né, carregamos ali, chegamos antes de tardinho para de noite, descarregamos hoje, depois do almoço, e quem quiser ir para malhado de pedra, entra aqui, na esquerda, tem um pessoal da para a banda de Curitiba lá, que acho que, não sei se tem parente, eu morava aqui, sempre interagia aí no canal, mas faz dias que eu não vejo eles comentar alguma coisa aí, né, salve e abraço para todo o pessoal lá de Curitiba, que sempre falava que, não sei se era daqui da malhada de pedra, nessa região aqui da Bahia, aproveitar que estão falando lá do Curitiba, salve e abraço para toda a região lá, né, Pinhais, São José dos Pinhais, Colombo, de vez em quando sai carga daqui da Bahia para Colombo, para aquela região de Pinhais, região lá do nosso Paranazão, né, ao redor da capital do nosso Paranazão, salve e abraço a todo mundo que interage, né, estamos na 030, BR 030, fazer um vídeo aqui de Caracusor, então hoje é dia 13, dia 13 do 6 de 2023, nesse tempo tem um festa do São João aí, ó, com absorto aí na banda aqui da Bahia, né, teve uma festona, rapaziada, estava vendo que tem uma festona aí boa aí, de dar uma vaquejada aqui no Lagoa Real, se não me engano foi semana passada, Lagoa Real, que dá uns 20km da Beira, da 030 mais ou menos, isso que não deu uma festona boa, deu um jeito pra caramba aí, de toda a região, né, comentário da Piazada ali, que de Brumado, que foram pra lá, a Caetité vem peso também, né, aqui acho que é a Lagoa do Leite, se não me engano, não tenho bem certeza, mas vamos ver aí o que vai dizer as práticas, se não me engano é a Lagoa do Leite esse trecho aqui, aqui tem várias Lagoas do Leite, Lagoa Comprida, Lagoa Real e vai esticando as Lagoas aí, agora são 16h39, 16h39 do dia 13 do junho, de junho, aqui vai ter um povoadinho ali, um povoado, que é a Lagoa do Leite ali, né, logo que passa, logo que passa ali a, o trevo de malhada, né, será que é por causa dessa Lagoa aí, que é a Lagoa do Leite, ó, reflexo do sol dentro da Lagoa, chegar Deus, ó, aí, o KM339 é a Lagoa do Leite, ontem, ontem que eu tava chegando, tinha um caminhão tombado lá pra cá, acho que era lá depois da Baixadona da Lagoa Comprida, se não me engano, vamos ver se ele tá lá indo, se tiraram ele, mas acho que ele já, desde ontem, né, não sei se tiraram ele, caminhão carregado, acho que de trigo, ontem, né, lá da Lagoa, se não me engano é a Lagoa Comprida, descendo pra cá, naquela Lagoa, onde é que tem uma Lagoa, que o pessoal sempre coleta uma água lá, né, vai ficar uma pintinha aí no, no vídeo, quase no meio, um pouco mais pra esquerda, devido ao sol de cara na cara da gente aí, ela dá um contraste aí e gera essa luzinha aí, né, essa pintinha aí meio, meio amarelinha, então estamos passando aqui no Lagoa do Leite, né, ó, hoje não tá ajeitado, nove eixão, não tem uns nomes aqui, não sei se vai dar pra falar, se tiver velocidade, passei a lombada agora, vou falar um nome aqui antes que eu esqueça, né, Cosme Matos pediu pra mandar um feliz aniversário pra irmã dele, Mônica, Mônica Matos, né, dia 15 de junho, vai fazer aniversário então, que Deus abençoe aí, mais um ano de vida, vai já vai as felicitações aqui do Jorge Fernandes, é lá de Buda das Artes, né, pra Mônica Matos, tá bom, dia 15 vai fazer aniversário aí, Osmar Souza, salve pros parentes lá de Marília, pro Demar, que também é caminhoneiro, né, salve e abraço pro Demar, parente do Osmar Souza, estamos aqui 30 por hora, passei uma velocidade ali na lombada, né, matou a velocidade, Juninho JR, Guilherme pediu pra mandar salve pro Vinícius Costa, do grupo Maringá, da usina de Jacarezinho, salve e abraço pro Vinícius, Guilherme pediu pra mandar salve e abraço, tá indo aí, Luiz Ananias, Antônio Carlos Batista, Ednei Caetano, Ademir Santos e Família lá de Pucarana, Antônio Flores, Belmar Belim de Santa Catarina, anotei uns nomes aqui, tem mais uma listinha ali que eu anotei, depois, posteriormente, né, falamos aí, tá bom, mandei essa por causa do aniversário dia 15, vai que esquece, aniversário da Mônica Matos, lá do Embu das Artes, salve e abraço a toda Embu das Artes, vamos ver se a, não sei se tá longe, se tá perto do caminhão, o caminhão tombou, não sei se foi antes, se foi antes de ontem, né, então esse trechinho aqui, passando Lagoa do Leite, sentido Lagoa, Lagoa, acho que se não me engano, Lagoa Cumprida aí, de cara com o sol, talvez fique meio um pouco prejudicado o vídeo aí devido ao sol, mas, salve e abraço também pro Antônio Dourado, Antônio Dourado aqui do Caetite, eu acho que é ali, vamos ver se tiraram o caminhão, ó, observando na direita, talvez o sol vou dar uma atrapalhada, essa tem uma tecidona, que ela vem de lá pra cá, uma curva tombadeira, ó, louca de perigoso, aí ó, tá até agora o caminhão aí, esse caminhão carregado de trigo, né, acho que a carga já tiraram, né, o FH Volvo, observe bem essa curva, a carga já tiraram, essa curva que tem a Lagoa aqui, ó, ela é tombadeira, perigosa, porque quem não conhece vem lá de cima embalado, tem uma curvinha mais mansa aqui e ali já tem outra, bem perto dessa Lagoa, vai observando bem, curva tombadeira aqui, hein, fica esperto, caminhão usado, principalmente caminhão com carga alta, né, ó, o 103 ajeitado, preste bem atenção, ela embala bem, e ela embala bem, e, agora o cara tem essa curvinha aqui mansa, e ela já tem uma sequenciada mais forte, então, fique esperto nessa curva aqui entre Lagoa do Leite, se eu não me engano é Lagoa comprida, vamos confirmar ali em cima, fica atento ali, porque é uma curva perigosa, em questão de, ela puxa, para quem vem do Kite, de, de, de Kite ter sentido bromada, ela puxa, ela joga, puxando para a esquerda, né, então vem ligado, vem ligado, essa outra listinha aqui é meio grande, então, tem vários nós, vou deixar ele para falar aí, na hora que ele estiver parado, né, para focar, porque ele não pode descuidar da estrada, olha aí, ó, esse tombamento foi aqui na Lagoa comprida, ó, é isso mesmo, entre, logo que passa Lagoa comprida aqui, nessas placas aqui, descendo para Lagoa do Leite, em sentido bromado, aquela curva ali é tombadeira, então, atenção redobrada aí, né, vem ligado, acho que eu vou colocar até na capa aí, curva tombadeira, aqui em Lagoa comprida, logo que passa que ela represona aí embaixo, aquela represona virou o ano não secou dessa vez, a outra tem vezes que ela seca, né, então eu estava falando deixa salve, abraço pessoal do Kite ter aí, o Antônio Dourado, Antônio Dourado filho e esposa, e todo o pessoal que acompanha o canal ali, o Joaquim Manuel, a esposa Lu, acho que o Joaquim Manuel está meio perdido aqui para, aqui para o Kite ter na casa das irmãs dele, salve abraços para a irmã dele, para o cunhado, para a sobrinha, ele disse que dia 10 ele ia passear para cá, então, boa passeada aí para o Joaquim Manuel e família, para toda aparentada aí, acho que ele está meio sem ar de telefone, porque não comentou nada nos vídeos, mas salve abraço do Jota Fernandes, Samambaia, entra aí ó, Samambaia Ubirassaba, Manuel Fernando Santos, não sei o que ali, não deu para ver direito, Charal de sobrenome aí, vocês viram né, passou aqui assentado para Samambaia e Lagoa Comprida, Fica esperto que acurvou lá, curva de tombadeira perigosa, eu acho que aquele caminhão, se eu não me engano, ele tombou antes de ontem, porque ontem eu passei ele já estava ali, e já tiraram a carga, só está o caminhão ali para ser retirado, KM333, passeamos ali né, mais ou menos um quilômetro para trás em que foi o tombado caminhão, tá bom, então o vídeozão ficou bem embaçado, devido ao sol na cara, mas eu queria frisar ali, aquela curva ali, para virar ligado aqui desde, daqui em sentido Caiteté, tem muitas curvas acentuadas aí, precisa muito a tensão aí redobrada né, principalmente essas cargas altas né, essas cargas nossas aqui mesmo, é um perigo, agora já está de tarde né, e aqueles trechos aí, vou abastecer lá no Sabrina e, já tomei banho para não enrolar muito aqui para frente, vou ver se dá uma adiantada a voa, e aquele trecho que o pessoal gosta de, que a gente grava ali, Bom Jesus da Lapa, Agaporã, vou passar toda noite, mas, salve e abraço para todo mundo lá, acho que é o Hércimos Ricalso, se não me engano é ele que mora ali que sempre, não sei se é o Hércimos Ricalso, é de patrocínio ou é dali, de Bom Jesus da Lapa, se nós errar vocês corrijam aí, já vai salve e abraço para o pessoal ali, que nós vamos passar de noite, vou adiantar o que der, para ver se eu descarrego o quinto, para ver se eu carrego alguma outra coisa para lá, para tentar estar no final de semana em casa de novo né, mas isso vai depender só do Papai do Céu, e das coisas fruírem aí 100%, se não tiver nada de, que enrole para a estrada né, se Deus quiser em nome de Jesus vai dar tudo certo né, nós vamos passar ali na cidade do Iate Santana, na cidade do João Carlos, o ex-carreteiro, também de noite, então os nomes que a gente lembra, a gente fala no decorrer dos vídeos, então, é, estamos carregados de novo, e esqueci de falar onde vai né, vamos para o Goiás, para o Goiás, no decorrer dos, da gravar dos vídeos né, vamos falando, ainda vamos para o Goiás, mais precisamente em Goiânia, mandaram aí para o Goiânia de novo, então vamos para o Goiaizão, né, vamos aí, é, o Goiás é que liga, então é, as vezes tem alguém que não gosta e grava aí de cara com o sol, mas é uma situação, é, aqui tinha um, uma área que o pessoal, um canteiro de obras aí que estava, fazendo a obra do, desse encapiamentinho aí, tinha um canteiro de obra ali, tipo a mochurifada né, que a turma deixava os, material, matéria-prima né, é uma situação adversa aí do, do trânsito né, envolve trânsito, estrada, veículos e, situações climáticas aí, o sol na cara, chuva, tudo é uma, situação adversa do trânsito né, aí ó, Brumado vindo até aqui, daqui para lá já é, então até aqui né, estava no trânsito de Brumado, daqui para lá já é Rio do Antônio, né, é isso aí então meu povo, fico com Deus, só um trecho aí, para, para estar acompanhando o calendário nosso aí, quis frisar naquela curva lá, que é perigosa tá bom, fiquem com Deus, tudo de bom, tchau tchau fui, fumo com o sol na cara aí,